Atenção, antes de você comprar o seu carro usado, fale com a Portofino Car Service, porque aqui tem consultoria pré-compra. Explica pra gente, Carl. É isso mesmo, Camila. Nossa consultoria é completa. Verificamos a parte mecânica, elétrica, eletrônica, estrutural, documentação, recall, tudo isso num relatório entregue para o cliente. A partir de R$ 250,00. E se você quiser, eles vão até o carro também. É só ligar e consultar. E mais, são diversos serviços automotivos com experiência de 30 anos. É isso mesmo? É isso mesmo. Fazemos a parte mecânica em geral, troca de embreagem, freio, suspensão, direção, diagnóstico com scanner de última geração. Tem oxisanitização também, muito especial para o momento de agora. Traz o seu carro para cá, é carinho, é respeito por você e preços incríveis. O endereço? Rua Clara Camarão, 135, bairro Emirim. E você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eles respondem rapidinho também. 93075 7021. Portofino Car Service, vem pra cá.